Ok, já estamos de volta com o programa Saúde pra Você. Agora sim vamos conversar com a terapeuta ocupacional Regina Valente, que vai falar pra gente sobre terapia ocupacional. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda aí aos nossos estúdios do programa Saúde pra Você. Tudo bem, obrigada. Regina, fala pra gente primeiro, explica pra gente o que é a terapia ocupacional. Bom, a terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde que trabalha a promoção, prevenção e a reabilitação de indivíduos com alguma disfunção cognitiva, perceptiva, motora. Independente de ser genético ou não. E utiliza como recurso a atividade humana. A terapia ocupacional, ela trabalha pra maior independência e autonomia do sujeito. Agora, Regina, então ela trata mais criança? Não. A terapia ocupacional, ela pode tratar desde o recém-nascido até o idoso. O campo é bastante amplo. Como você disse, a gente atende a parte mental, né? Estamos aí, podemos trabalhar aí nos CAPs, hospitais gerais, especializados, escolas, creches. E desde o recém-nascido até o idoso. Agora, Regina, quais os benefícios que a terapia ocupacional, ela pode proporcionar pra criança? É, porque hoje, né? Meu trabalho tá direcionado pra criança e, como eu disse pra você, a terapia ocupacional, ela utiliza a atividade humana, né? Ela utiliza a atividade humana como recurso. E a atividade de uma criança é brincar. Então, o brincar, além de trazer uma satisfação, ele pode estar colaborando, tratando, né? A parte cognitiva, por exemplo, a memória, a atenção, a concentração, a orientação de tempo e espaço, a parte social, né? A interação entre duas crianças, né? Faz com que a criança aprenda a dividir e começam a surgir daí as primeiras amizades, né? A parte física, que nós vamos aí começar com as habilidades, empurrar, puxar, levantar, as agilidades, né? Correr, pular, saltar, rastejar e também a destreza, né? De apontar, esquivar e a psicomotricidade também, né? Que é ter habilidade para colocar a linha numa agulha, para segurar o lápis. Então, como você pode ver, é um espaço muito rico, né? De muito aprendizado, que vai trazer, que vai dar para essa criança uma infância agradável, saudável e um adulto aí cheio de sucesso. Agora, Regina, quando você fala que é um tratamento que é de recurso através da atividade humana, significa que é um tratamento sem medicamento, é um tratamento só de envolvimento ali, de brincadeiras, vamos dizer assim? É, no caso da criança, sim, né? A gente trata a criança através do brincar, é lúdico mesmo, tá? Nós não trabalhamos com a parte medicamentosa, né? Aí é por conta do médico, porque na verdade, quando você trabalha assim, é uma equipe, né? Multidisciplinar, na maioria das vezes, tem toda uma equipe, né? E cada um dentro da sua área, proporcionando aí uma vida melhor para essa criança. Agora, Regina, fala um pouco para a gente sobre a integração sensorial. É, agora nós estamos aí com a clínica, né? Estamos trabalhando com a integração sensorial, que é o processo pelo qual o sistema nervoso central vai receber esse estímulo sensorial, registrar, organizar e me dar uma resposta adaptativa, uma resposta adequada, que seria a resposta motora, no caso. Agora, qual que é o objetivo da terapia ocupacional na integração sensorial? É favorecer a essa criança um processo adequado dos estímulos sensoriais, porque daí ela vai me dar uma... Eu trabalhando essa questão sensorial dela, ela vai me dar respostas adequadas e ela vai conseguir ter uma melhor postura, um sequenciamento, ter uma... uma praxis, né? Elaborada e eficaz. Agora, esse tratamento é sempre com a criança sozinha? Vai junto com outras crianças? Olha, no caso da integração sensorial, é individual, né? Mas com a terapia convencional, eu posso estar tratando mais de uma criança, eu posso trabalhar em grupo, no caso estamos falando de criança, tá? Sim. Eu posso, sim, trabalhar em grupo com uma, duas, três, quantas achar que for necessário. Isso vai depender também do problema de cada um. Com certeza, mas dentro da integração sensorial é individual. Tá? Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais dicas pra você. A gente volta com mais dicas pra você.